Rabo de Galo, um drink que é um grande clássico popularizado nos botecos brasileiros e que acabou ganhando também os gostos e os corações da coquetelaria, não só do Brasil, mas como do mundo. Pois é, um grande drink, super complexo no paladar, mais de 100 anos de idade, que você vai aprender tudo sobre ele hoje, com receita, história e tudo mais, logo depois da vinheta. Pois é, esse é um drink que nasceu ali por volta dos anos 1930 até 1950 e ele nasceu com uma marca de vermute italiano que estava querendo expandir os seus negócios da Itália aqui para o Brasil. Vermute é um tipo de bebida que fazia muito sucesso na Itália, ainda faz, né? E é uma bebida que é a base de vinho, recebe uma fortificação de álcool e ainda uma infusão com ervas, raiz e tudo mais. Então, cada marca produz o seu vermute específico, mas sempre à base de vinho. Acontece que o vermute já fazia muito sucesso na Itália e eles pensaram logo, essa empresa e essa marca de vermute logo pensou que aqui no Brasil também ia fazer o maior sucesso, até porque tinha muito imigrante italiano vindo viver aqui no Brasil e já vivendo aqui no Brasil. Então, eles já tinham um público grande italiano para consumir esse vermute. Porém, numa pesquisa de mercado rápida, eles perceberam o quê? Que esses italianos que estavam vivendo aqui no Brasil estavam pegando muito, mas muito gosto por cachaça. Eles estavam pegando muito gosto pelo nosso destilado brasileiro à base de cana-de-açúcar. E aí logo essa empresa pensou, hum, vamos fazer diferente? E se a gente, ao invés de só lançar esse vermute aqui no Brasil, e se a gente criasse um drink, um drink que fizesse sucesso, um drink que a gente conseguisse emplacar feito com cachaça também e unir esses dois gostos do nosso povo que está vivendo aqui nesse país e conseguir lançar e emplacar de fato esse drink? Acontece que essa marca de vermute aqui, na hora de escolher o nome do seu drink, resolveu utilizar um nome, uma palavra que estava muito em alta lá na Europa, nos Estados Unidos, que era a palavra cocktail, que era uma palavra usada para bebidas que eram misturas de duas ou mais bebidas alcoólicas. E assim eles chamavam de cocktail e aqui alguém ali da equipe de marketing pensou, ó, essa palavra já está em alta. E se a gente simplesmente traduzisse para o português brasileiro e lançasse esse drink com esse nome? E aí traduziram cocktail para rabo de galo e assim foi lançado um maravilhoso rabo de galo que hoje é o drink que está nos nossos corações aqui no Brasil. E esse é um drink que por muito tempo foi considerado um drink de boteco ou um drink de baixa qualidade aí, mas que vem ganhando os corações dos brasileiros e inclusive da coquetelaria mundial muito graças ao nosso querido e saudoso mestre Derivan. E se você não sabe quem foi o mestre Derivan, saiba que ele é talvez o nome mais importante na história da coquetelaria brasileira. Foi por causa dele que a caipirinha se tornou um drink clássico brasileiro e foi por causa dele que o rabo de galo ganhou toda a importância que ele tem hoje em dia. A real é que se você entrar agora lá no site da IBA, você não vai encontrar o rabo de galo na lista de coquetéis clássicos. Eu pelo menos não consegui encontrar, mas eu sei que a IBA já se pronunciou oficialmente dizendo que rabo de galo sim vai ser considerado um clássico brasileiro pela importância que ele tem, importância cultural e histórica que ele tem. E agora que a gente já aprendeu um pouco da história do rabo de galo, bora aprender a fazer um aqui do jeito certo. Vamos começar com uma mix inglesa, esse é um drink mexido e não batido exatamente para preservar as características de aroma e de sabor bem intenso que ele tem. Vamos para a cachaça, vamos utilizar aqui uma boa cachaça branca e colocar aqui 50 ml. Show de bola! Próximo ingrediente agora vai ser vermute tinto ou vermute rosso, tá? Quando você vai comprar, você vai provavelmente ler dessa forma no rótulo. Vermute rosso. Vou adicionar aqui 15 ml. Beleza! E o último ingrediente aqui, sinar. Para você que não conhece, é uma espécie de coquetel alcoólico à base de alcachofra, outras ervas, raízes e tudo mais. É facinho de encontrar em mercado, uma bebida que é muito famosa aqui no Brasil, muito por causa do rabo de galo, tá? Então vamos adicionar aqui também 15 ml. É isso, 50, 15, 15. Podemos agora adicionar gelo, vamos pegar aqui. Eu gosto sempre de utilizar muito gelo na mixing glass, isso diminui a diluição. Vou pegar aqui a minha colher bailarina e vamos mexer. A ideia é a gente mexer aqui por volta de 15 a 20 segundos, isso já vai dar a diluição certa, abaixar a temperatura do jeito certo para o nosso drink. Show de bola! Hum, muito bom! E agora é só a gente passar para o nosso copo baixo, vamos colocar mais gelo. Um strainer e a gente pode coar para o nosso copo, olha que coisa linda! E aí a gente finaliza aqui com uma casca de limão tai chi, vamos retirar aqui o pedaço da casca. Vamos fazer um twist aqui de limão, né? A gente vai torcer essa casca de limão aqui em cima do copo para aromatizar, passar levemente aqui pela borda. E a gente pode simplesmente colocar aqui em cima a nossa casquinha de limão e está prontíssimo, esse é o nosso rabo de galo. Caso você não saiba, lá no passado o rabo de galo tinha um copo específico para ele, não era servido assim no copo baixo com gelo como é o padrão hoje em dia. Ele era servido num copo parecido com um copo de shot, conhecido como copo martelinho. E aí ele tinha as medidas certinhas para cada um dos ingredientes, você preparava direto ali no copinho e a pessoa bebia sem gelo, sem nada. Inclusive era chamado de martelinho, porque esse copo era feito para você segurar ele em cima e bater assim, misturar os ingredientes lá na pancada, batendo ali no balcão, doideira, né? Mas esse aqui é o nosso rabo de galo, vamos provar, vamos ver como é que ficou isso aqui. Muito bom, esse drink valoriza muito a cachaça, essas notas herbais aqui vindas do sinar, vindas do nosso vermute, pô, show de bola. Esse aqui é um dos grandes drinks da história brasileira. E para deixar o seu drink ainda mais perfeitinho, é só dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal. E caso você queira ajudar ainda mais no meu trabalho, você pode se tornar um membro aqui do clube de membros do canal. Clica aqui em seja membro e conheça as várias vantagens que você pode ter com contribuições a partir de R$7,99 por mês. Se ainda ajuda o meu trabalho, ajuda a gente a manter um conteúdo decente, de qualidade aqui no YouTube para vocês. E caso você queira fazer curso de coquetelaria, curso de bartender direto comigo, tem link aqui na descrição e também no comentário fixado do meu curso de bartender, o Bartender Contemporâneo 2.0, curso mais completo do mercado. Então é isso aí, bom rabo de galo para vocês, saúde e até o próximo vídeo. Tchau! Considere conhecer os meus ebooks e os meus cursos, tem link na descrição desse vídeo. E me segue nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho